Olá, minna-san! Tudo bem? E vamos para a aula de frases comuns em japonês, frases do dia-a-dia. Expressar condolências. Por favor, aceite meus sentimentos nessa triste ocasião. Essa expressão é usada em funerais para expressar simpatia. Por favor, aceite meus sentimentos. Para se dirigir a um parente próximo, usamos essa expressão. Eu tenho certeza que isso foi um golpe terrível. Me permita oferecer minhas sinceras condolências. No funeral, você será convidado para acender um incenso. Com essa expressão. Significa, por favor, ofereça uma oração à alma do falecido. E para dizer muito obrigado pela sua presença, normalmente, antes de você sair em algum funeral, um membro da família irá agradecer pela sua presença com essa expressão. Obrigado, obrigada por tomar o seu tempo em tão curto prazo para oferecer seus pêsames. Espero que tenha gostado. Contato, dúvidas por e-mail. Se você tem alguma dúvida, comente aí abaixo do vídeo. Like se você gostou, comente também se você gostou. Se inscreva no canal, siga-nos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Se inscreva no canal, clique na rodinha de entrada e peça para receber atualizações. Já, minasá, mata, né, minasá?